Fui ao mercado Fiquei apaixonado Sorri para ela logo de seguida Sua beleza me deixou encantado Senti ali que era a mulher da minha vida Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Fui ao mercado e vi uma linda mulher Ela me olhou e ficou ali à escuta O nome dela eu tentei saber E alguém me disse que a mãe vendia fruta E eu ali fiquei apaixonado Sorri para ela logo de seguida Sua beleza me deixou encantado Senti ali que era a mulher da minha vida Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Oh Zé Padoxa, tu leva bananas Maduras para a minha filha que ela gosta Mas atenção, leva bananas mas não leves tomates Os tomates têm que ficar de fora Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Com a filha da fruta quero namorar Com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem crer Para mim será filha da fruta até morrer Com a filha da fruta quero namorar, com a filha da fruta quero casar Ela é Maria e é bonita podem querer, para mim será filha da fruta até morrer A filha da fruta